A gente terminou de aplicar aqui, né, os boys and his, aí fica com essa espessura aqui de isopor, né? Coloquei aqui um pouco de massa corrida no potinho, peguei um pincel aqui, ó, e vou pincelar, tá vendo? Ó, pra tirar o aspecto de isopor, tá vendo aqui? Aí depois a gente vai dar uma lixadinha de leve, bem sutil, pra tirar essas coisas aqui, tá vendo? Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Gente, olha só, eu parei o vídeo anterior, né, porque eu tava sem memória, editei e já mandei pra cá e vou mandando, vou mantendo aqui a sequência do vídeo da reforma da sala, né? Então, gente, vocês viram aí, né, comecei lixando aqui aonde eu tinha passado, né, massa corrida, pra tirar aquele aspecto de pincel. Olha aqui, meu filho meteu a vassoura aqui ontem, já rasgou aqui. Então a gente tá vendo que aquela coisa não vai dar muito certo aqui em casa, tô brincando. Agora eu vou fazer as tintas, vou fazer off-white e bege, aquela parede ali em cima, off-white, embaixo um begezinho, o resto das paredes off-white. E essa daqui vai ficar fundo branco, essa partezinha aqui branca e aqui no meizinho off-white. Então bora lá acompanhar isso tudo aqui comigo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu achei que tinha ficado muito bege, não gostei. A parede ficou diferente. Então eu fui tacando, eu peguei a tinta pronta, fui misturando branco. E sinceramente, perdi as contas agora. Mas agora chegou na cor que eu quero e vou pintar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Só nela Mas eu guardei a tinta também Senão eu vou perder a conta Mas na hora que ficar pronto eu chegar pra cá Porque minha câmera não tem nenhum negócio De expuxar o zoom Tá ficando assim Olha Gente, já pintei aqui Eu faço vídeo, gente Vendo vídeo, tá? Ela está na mesa Então Se vocês ouviram alguma musiquinha aí no fundo Mas Deixa eu falar com vocês, já pintei ali, ó Tá vendo? Parece que tá tudo dando ruim, gente Mas não, calma que tá molhada ainda O cachorrinho aqui, gente Dá um oi, amarelão Ele é de outra pessoa, gente Mas ele é apaixonado de mim, ele mora em outro bairro Ele tá bem distante do meu Mas ele veio me visitar Né, lindo? Né, neném? Irem só pra me visitar, gente A... E... 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 E aí E aí E aí E aí E aí O curso aí vocês, mas eu não tô sentindo diferença nenhuma, só tô vendo a parede ficar manchada, olha isso, eu acho que vou ter que dar umas 4, 5 mãos de branco aí, pra poder cobrir esse amarelado, sei lá, só um cobre. Quando eu passei, eu botei cobre Na tinta branca Vamos ver Eu vou dar uma de mão aqui também Porque senão vai ficar desigual E depois, quando eu conseguir Comprar a tinta branca, eu termino Aqui eu quero Extremamente branco E aqui embaixo, gente Olha como fica podre Na câmera tá até pior Que é ao vivo, porque aqui As crianças vêm, né, com banheiro aqui dentro As crianças vêm com o pézinho molhado De toalha, ou a água também vem pra cá Aí fica, cai no água ali Fica essa podridão aqui Então eu vou Passar tinta esmalte ali Que aí vai acabar com esse problema Aqui no rodapé também, eu tenho tinta esmalte Sobrando, base água Vou passar aqui nesse rodapé também A única parte da casa que tem rodapé, eu tô pensando em comprar um dia de EVA Vou passar também tinta esmalte Aqui, porque eu acabo lavando a sal Aí fica daquele jeito ali, tá vendo Aí eu vou Passar tinta esmalte Branca ali também Eu vou ver se eu consigo comprar O rodapé daqueles de EVA Mas em conta Pra eu poder colocar aqui na sala toda Que eu acho que vai dar um tcham Maior aqui na sala, entendeu Então vamos ver O que que vai dar aqui, eu acho que vou até parar de gravar Porque eu já vi que vai dar ruim E vou comprar Outra tinta branca Só que agora eu tô pensando em comprar o balde Porque gente, esse balde de tinta aqui tá 50 reais E aquela marca lá em outra loja eu vi o balde na promoção com 100 Vai dar o preço Se eu comprar duas tintas e eu vou pintar só a sala Se eu comprar o balde eu consigo pintar o resto da casa todinha Então eu tô vendo a gente fazer isso também Gente, olha o meio que tá ficando essa parede Eu não sei se ela vai ficar branca assim não Eu acho que eu vou ter que comprar Desculpa a gritaria, gente Tá cheio de criança em casa Vocês sabem que eu tenho um monte de filho, né Mas Eu acho que eu vou ter que passar umas demão de tinta Sem diluir a tinta na água Tô pensando em fazer isso Eu não vou diluir a tinta na água Vou passar sem diluir aqui Que eu acho que vai dar certo Tá vendo? Pra mim, ó Não tá legal não Aqui já tá top, ó Tá quase seco já, tá vendo? Quase seco Essas gruduras aqui, gente É porque tinha o O Gesso Aí ficou aquelas máscaras aí Mas entrega pra Jesus Aí tá assim, ó Até vendo ligar a sujeira Vou limpar agora Olha Não tá ficando Branco Mas vai ficar Vai ficar Mas aqui eu já tô apaixonada Olha aí Bem Cleão Bem Pizarate Agora eu vou limpar Com as viradas lá Que não fica um volume Vou gravar aqui pra vocês E aí Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E as costas assim. E outra errei, feminina. Pintei a parede de branco. Fui menina, fui moleca. Mentir pra mim mesmo, me rendi. E é isso. Ah, gente. Fiz branco. Sujou, pinta de novo. Ah, eu vou deixar de ter a minha parede branca, que é a cor que eu gosto, porque é isso, que é aquilo. Criança, sua de parede, minha mãe. Sujou? Passa aqui de novo, essa bosta. Ih, vamos viver a vida. Tá molhada ainda, também tá manchada. A outra parede tá assim. O sofá chegou, né, gente? É, graças a Deus a gente conseguiu aí financiar o sofá. É, eu vou deixar logo bem esclarecido, porque quem tá me acompanhando no Instagram sabe que nós estamos pedindo ajuda lá, né, pra testear a cirurgia da minha filha. Eu tô falando isso aqui, porque, porque eu tô, na realidade, não tô pedindo ajuda, tem pessoas que estão me ajudando, que estão sentindo no coração de me ajudar. E a gente comprou pelo motivo seguinte, a gente tentou tirar um empréstimo no nome do meu esposo, não conseguimos, porque meu esposo tem score baixo, meu esposo nunca fez carnê. Mal, mal, tem um cartãozinho de crédito lá no banco com quase 150 reais de limite, que é o que a gente usa todo mês, inclusive pra fazer conta. O cara no do empréstimo falou assim, Ramon, faz carnê, paga certinho. E é bom pra aumentar seu score, mas, gente, o sofá foi muito, muito, muito baratinho. Esse sofá de R$3.390, que era o preço real dele, ele foi pra R$1.700, na loja Danubio, tá? Porque a Danubio esse mês tá aniversariando e tá com essa promoção. E faz meu carnê dez vezes sem juros e sem entrada. Então nós vamos pagar R$10 de R$170 e vamos começar a pagar só em setembro, porque é a promoção de aniversário da Danubio, tá? Então também por isso nós pegamos, porque nós chegamos aí em outras lojas e o sofá tava mais que dobrando. Teve um que a gente gostou, que tava por R$2.500 e ia ficar R$10 parceiros de R$250. Só que quando foi pra financeira, ele foi pra R$4.500. Nós saímos da loja e vinhamos embora, né, gente? Porque a gente não tá ficando doido. E R$170 não é uma coisa que sai do nosso orçamento já dentro dos nossos gastos ali, onde o Ramon recebe o salarinho dele pra empresa terceirizada como motoboy. E a gente tira o dinheiro das nossas coisas, das nossas contas, como água, luz, internet, contas que a gente já tem. O celular acabou a memória aqui, gente. Tá triste pra mim. É uma empresa terceirizada, tá? Como mototaxi. A moto não é nossa, a moto não é dele. Nós não compramos uma moto. Ele trabalha pra essa empresa como mototaxi. O dinheiro que entra do mototaxi é do dono da moto. É como se fosse um aluguel. E ele recebe um salário por estar fazendo esse trabalho pra essa pessoa, tá? Ok? Então, uma empresa terceirizada, a moto não é nossa. Claro que a gente não iria comprar uma moto, né, gente? A gente precisando aí de fazer a cirurgia da menina, a gente não iria investir numa moto. É porque se ele tivesse score pra comprar uma moto, ele teria score pra fazer o empréstimo e optar pelo empréstimo pra fazer a cirurgia da menina. Então, por isso que a gente comprou o sofá. Tô dando toda essa explicação porque tem gente que me segue no Instagram, que me acompanha aqui, que vai ficar com essa dúvida na cabeça. Não, gente. A gente não tá dando prioridade às coisas de casa. A gente tá aumentando o score do meu marido. E como a gente tava precisando do sofá, porque o nosso tava bem sujo, não tava ruim. O sofá, inclusive, a gente até doou, que a pessoa que pegou vai lavar, vai pagar pra lavar. Mas é porque era vermelho, a gente também ganhou aquele sofá, era vermelho, não tava ornando com nada. Já a pessoa só fizesse tudo aqui, tivesse um sofá vermelho aqui, não ia ter nada a ver. Então, é por isso, né? A gente tá aumentando o score do meu marido também, porque ficou parcelas baixinhas. Por isso que nós compramos o sofá. Então, gente, agora aqui, por enquanto, eu vou faxinar ali, né? Que agora eu acho que não vou mexer mais com tinta ali, eu acho que agora eu parei. Agora eu tô só esperando secar as paredes. Aí eu vou limpar ali em cima e vou lavar o chão. É, queria muito filmar pra vocês, né? Mas, é, meu solado sem memória, eu sofro com isso, gente. Quando eu consigo... Beleza, não tô muito alto. Sigo no celular com a memória boa, geralmente acontece alguma coisa em casa. E eu sou muito desapegada com essas coisas, tanto eu quanto meu marido. Se a gente precisar de dinheiro e a gente tiver alguma coisa de valor, a gente vende. Eu estive, sim, com o celular, com muita memória, o celular até bom. Só que precisamos vender porque precisamos de dinheiro. E hoje eu tô com esse daqui, com 64GB, migongando. Mas é isso, a vitória vem em nome de Jesus. Mas eu vou limpar aqui, né? O chão não sujou tanto, porque eu botei esse coisinho aqui, isso é show, né? Então ficou só um sujinho. Eu vou limpar aqui rapidinho. E possivelmente eu vou voltar com vocês só amanhã. Nesse vídeo, a casa tá uma baderna, né? A gente começa mexendo em um cômodo, fica tudo bagunçado. Vocês já perceberam isso? Aí amanhã eu volto, né? Com a sala já limpinha. Acredito que o sofá já é desencapado. E vamos pra parte da decoração, né? Vou começar a decorar. Vou fazer um painelzinho ali. Vou explicar pra vocês como é que eu vou fazer. Os arquitetos que me perdoem, mas eu fiz tudo, mas não abri mão do meu espelho aqui. Me perdoem, arquitetos, mas eu quero meu espelhinho ali. E vou limpar, né? E amanhã eu volto pra mostrar as decorações, o que eu vou fazer pra decorar. Vou fazer tudo também, vai ser de Hawaii. Então como é que vai ficar depois que secar aqui. Por enquanto, vou ser sincera pra vocês, não gosto muito do que tô vendo. Mas vamos esperar secar, vou também decorar, vou ver como é que vai ficar decorado. Se de tudo, de tudo, eu vi que eu ainda não gostei, eu ramo tudo fora. Porque eu sou assim, entendeu? Então até amanhã, se Deus quiser. Fui editar o vídeo e reparei que eu não tinha encerrado esse vídeo aqui com vocês. Então tô passando aqui pra encerrar. E pra falar que vamos ter um próximo vídeo e último, que vai ser o vídeo de decoração. De colocando, né, o painel, colocando plantinhas na sala, colocando tapete, manta no sofá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva, deixa o like. Ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem os próximos, que o próximo vai ser de decoração e tá babado, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.